Nero aqui galera bem-vindos a mais um vídeo e hoje é o vídeo com a participação de vocês que me mandaram conteúdo aí quando eu pedi a gente vai mostrar preços do Walmart aqui na nessa situação que a gente tá passando né a gente vai comparar Brasil e Estados Unidos tá bom acho que vocês vão gostar muito desse vídeo especialmente quem que mandou os conteúdos já vou agradecer desde já tá bom não vou falar os nomes agora porque eu não tenho a lista né eu só vou ter a lista quando eu estiver editando tá bom mas muito obrigado desde já quando vocês se verem lá vocês vão saber né tá bom se você gostou da ideia desse vídeo eu vou pedir para você deixar o seu like que me ajuda demais na divulgação do canal e crescimento do canal também para você se inscrever se você não for inscrito ainda é de graça tá só clicar no botão de inscreva-se e para você ativar o sino para você não perder os próximos conteúdos quando eu lançar beleza então sem enrolação bora botar a máscara aqui né porque sem máscara a gente não entra em lugar nenhum e mostrar esses preços aí para vocês bora comigo então vamos lá então vamos começar aqui ó essa questão as manteigas tá tem essa manteiga de barra aqui que é mais cara né manteiga de verdade 2,46 aí a gente tem essas manteigas aqui que a gente costuma comprar 13,78 ela é 425 gramas tem outro costuma ter outras mas hoje não tá tendo aqui né eu costuma pegar essa marca aqui mas a de pote né tá 2,43 pessoal pegar a margarina aí geralmente usamos aí a quali e usamos também a delícia beleza aqui ó não sei se vai dar para ver direito tá margarina quali sem sal 500 gramas 6,75 ó 6,75 então quali 500 gramas 6,75 aqui o leite costume ser vendido em galão assim tá ligado o galão tem 3.78 litros tá 3,36 esse daqui da marca do walmart e tem também de tetrapak assim ó só que só vende assim só eu costumo comprar desse que é sem lactose eu costumo comprar esse ou esse tá 3,88 vem 1 litro e 80 1.8 litros quase 2 litros leite de caixinha costumo usar esse talac aqui ó 3,49 e tem a piracanjuba também 4,35 leite jussara tá 1,99 1 litro eu vou mostrar a dúzia do ovo pra vocês agora ó 12 ovos 1,38 tem negócio que é mais barato tipo o dólar aqui é um pouco mais barato mas aqui você já tem ó 18 ovos por 2,04 tá ligado já passa a ser um pouco mais vantajoso 20 ovos 10,98 10,99 20 ovos aí esse daqui é o que eu acho mais vantagem que é 60 ovos por 6 dólares aí beleza aí vale a pena tá ligado já foi mais barato já é e na época da epina meia tava custando 10 dólares mas agora tá voltou ao normal é 6 e pouco aí aqui a gente tem os sucos ó suco de laranja vem 1 litro e meio tá 3,28 essa daqui é uma das melhores marca que tem embora seja um pouco artificial né mas é melhorzinha né tem de outras marcas também ó vem mais ó 5,58 iogurte de garrafinha é um dólar esses daqui pequenininho só tem essa marca aqui só nunca viu de outra marca desse tipo aqui tá ligado eu acho que deve ser expando esse daqui certeza mas é gostoso se você comprar ele assim ó em 4 é mais vantagem que aí sai 3,32 Danone 9,79 tem Activia também aqui vou mostrar ali ó o Activia tá 5,12 mas vem tudo isso daqui de Activia né vem 12 Activias tem uns Green Cheese tem esse daqui da marca do Walmart da 2,58 tem outros menorzinho também tem esse do Philadelphia aqui também que eu acho que é o melhor que tem né tá 2,84 esse grande aqui tá 3,12 queijo fatiado costuma ficar nessa parte aqui mas mussarela tá em falta né mas ó queijo suíço tá 1,84 provolini também esse aqui baby suíço tá 3,44 então varia muito né tem assim também ó os queijos pra você cortar ó 10 contas daí tá ali a 2 libras aí aqui tem os frios eu costumo comprar dessa marca dele Fresh aqui porque é a melhor que tem da Oscar Mayer é eu pego o Roasted né esse aqui ó o Oven Roasted esse é peito de peru tá tá 5,98 e tem também assim ó tem os presunto aqui ó tá 2,98 e eu costumo pegar desse pacote aqui ó que vem presunto e peito de peru por 7 dólares 6,98 né aí a parte que eu mais sinto falta é salsicha mas essa daqui quebra um galho é da Oscar Mayer também ó de bife tá 3,98 vem 5, 10 salsichinhas tem outras marcas também tem de outros sabores também mas essa aqui é melhorzinha né ó tem essa ballpark aqui também a 3,24 varia pouco o preço sabe aquela ali eu acho que ela tem um gosto melhor deu 518 gramas tá 500 gramas no caso o valor foi 5,13 a gente vai vir para o bacon agora bacon aqui original bacon 5,56 mas tem outras marcas mais baratas tipo a marca do Walmart costuma ser um pouco mais barata essa aqui tá 4,88 e hoje não tá tendo a do Walmart aqui aqui a gente tá na parte do camarão né camarão aqui é muito barato 5,34 vem esse botão aí de sacão de camarão aí né já vem cozido já né tem outros tipos aqui também ó 9,38 vem mais ó esse daí é do X Small o menorzinho né mas tem uns peixe aqui também tilapia ó a tilapia aqui tá 12,24 mas também vem vem 8 quase 2kg de tilapia tudo filé tá gente ó filé de tilapia já vem sem pele e sem osso peito de frango aqui também é bem barato ó 9 dólares é porque o preço é por libra né tá 2,98 por libra né então esse aqui tá saindo 9 dólares tem também coxinha ó esse daqui tudo isso daqui tá saindo 6 dólares né esse aqui tá saindo 5 dólares e eu costumo comprar assim ó que é tipo a parte da coxa tá ligado 7 dólares mano tem bastante coisa também tem uns pacotão de frango que sai bem mais em conta também ó esse tá 9,26 vem 4 libra de frango velho isso aqui é a parte da coxa né aliás esse aqui é a asa chicken winger parte da asa eu não costumo comprar carne aqui eu compro no mercado brasileiro mas só para vocês saberem tá 12,97 por libra esse chuck pot roaster sei lá em português como que é isso tem também os mais fininhos aqui ó 6,94 ó bife milanesa 15,75 e tem também carne moída carne moída tá 11,48 como não tinha feijão não mate né eu vim aqui no seabra que é o mercado brasileiro para pegar só tem esse grão de campo aqui ó tem um broto legal broto legal broto legal tá o prão de campo tá 2,99 broto legal também vamos pegar uns dois aqui e o preço do arroz aqui tá 8,99 velho dois caminhos e tem o tio João também tá 11,99 5,49 5,49 o João preto não conheço essa marca mas sempre assim uma cesta básica vamos nos poços básicos então se liga arroz camilo ó 14,98 arroz na marca dele tá 12,99 o feijão é o mais barato é esse 6,59 feijão tio jota tem variedade só que aí é mais caro né o mais barato é esse feijão cinco estrela tá 7,99 o melhor que é o feijão carioca né que é o camil tá 5,99 o camil graças a Deus a parte do papel higiênico já voltou ao normal tá tudo carregado aqui ó eu costumo comprar esse aqui que é folha dupla e vem 12 né vem 12 rolos esse tá saindo 6,12 é bonzão é macio não é igual aqueles papelão que você passa na bunda e rasga esse aqui vem 4 rolos né tá quanto? 2,69 vem 4 rolos não tá faltando 10,98 é esse nós vamos pegar aqui o personal que eu creio que é conhecido de todos tá 2,49 4 por 1 30 metros vamos lá tem 16 rolos de papel higiênico por 18 reais aí aqui a gente tem o detergente ó vem um ponto tem quase um litro de detergente né por 1,73 por 2,88 esse de 1,73 vem 400 ml esse ultra aqui que é 1,98 esse aqui é a marca do Walmart aí aqui tem o sabão líquido né pra lavar roupa tem esse Tide aqui ó Tide tá 2,94 no Brasil ele chama ACI né no caso ACE né mas a gente chama de ACI aí aqui tem outro tem o Gain tá 9,94 mas também vem o quê? 4,87 litros vem bastante isso aqui dá muito tempo dá pra lavar muita roupa eu costumo comprar esse aqui Tide ele é caro mas ele é bonzão tá 17 também vem 4 litros mano e ele vem com essa torneirinha aqui toda frescurenta 10 kg só quanto? 4,47 aí ficou faltando só amaciante amaciante downy é o melhor que tem 2,68 litros por 7 dólares 6,94 né e tem esse daqui também que o cheiro é bonzão também a mesma quantia por 6,94 também né refrigerante os mais assim que ninguém conhece é esse precinho aqui vamos lá tubaína 4,29 vamos achar a ditacuja da suquita suquita eu sei que tem aí bastante 3,29 Guaraná antártica 3,29 isso aqui porque tem um litro e meio só lá a pepsi 5 reais vamos lá ainda não achei a coca cola aqui não quanta uva 5,79 coca cola agora chegou nos absurdos aqui ó 1 litro e meio de coca cola 5,59 uma pec tá esse preço aqui ó com 4 garrafinhas 21,69 a coca de 2 litros e meio se liga 7,19 7,19 bom é isso aí agora o preço dos venenos refrigerante ó 1,68 a pepsi de 2 litros esse daqui que eu acho mais sacanagem 24 latinhas de pepsi por 7,48 tá ligado no brasil é muito sacanagem aí tem esse daqui que é o Mountain Dew eu costumava tomar porque eu gostava bastante 1,68 no brasil não sei se tem Mountain Dew acho que tem sim o Schweppes que aqui é totalmente diferente do brasil do brasil é muito melhor esse daqui é tipo de ginger que é gengibre né 1,68 também acho que tá meio padrão os refri aqui né vamos ver o mais importante que a coca cola né a Fanta tá 1,33 tá um pouco mais barato tem Fanta de abacaxi também 1,33 Sprite também é a mesma coisa tem essas garrafinhas assim que sai 5,58 vem em 6 esse refrigerante que é ruim pra caramba Dr Pepper 1,82 e vamos mostrar aqui a coca né coca 2 litros tá o que é que tá chegando aqui pra você a ó 2 litros 7,99 beleza coca cola de 600 vem em 6 e tá 4,72 dólares agora 2 litros de coca 2 litros de coca tá 1,82 ó tem a coca zero também 1,82 e a diet né tudo a mesma coisa aí a água agora essa aqui vem em 32 garrafas de 500ml tá saindo quanto? 3,98 que eu vi no aplicativo aqui ó não dá pra ver 3,98 enfim tem outra marca ali também deixa eu ver essa daqui essa Poland Spring aqui também é são 32 garrafas de 500ml tá saindo por 4,96 mais cara né e tem também água assim mas essa daqui eu costumo recarregar é 82 centavos se você comprar ela assim agora se você trouxer a embalagem dá pra recarregar ela por 39 centavos esse é bem mais barato e é um galão 3,78 litros aqui são as opções de suco que a gente tem pra tomar eu acho que esse aqui eu acho esse suco um bem gostoso de uva ele não é é tipo um néctar tá ligado? ele é misturado mano 4,98 vem 2,83 litros quase 3 litros esse daqui também é bonzão da da Great Value acho que até melhor do que esse da Welch's aqui mas o problema é que esses sucos são muito doces mas aqui ó tá 3,54 vem quase 3 litros também de suco esse daqui que a Thaya costuma tomar é de cranberry com uva e tá 2,64 vem quase 2 litros de suco tem o de maçã também que é bonzão ó quase 3 litros de suco esse de maçã é mais barato porque a maçã tem aqui nos Estados Unidos 1,44 muito barato mas é doce pensa num negócio doce aí aqui a gente tem pipoca ó vem 12 embalagens de pipoca tá saindo por 4 conto 3,98 né pipoca essa daqui é fat free mas tem a normal também ali ó que vem um montão de montão de manteiga né é o mesmo preço das duas também vende um milho milho pra estourar pipoca também ó 4,98 bem pouquinho né é bem mais caro do que você comprar por comprar assim né no microondas tá ligado mas é bem melhor essa pipoca aqui com certeza né eu costumo comprar essa castanha de caju aqui porque eu adoro como snack né é mais saudável né essa vem salgadinha mas não é muito salgada tá 2 dólares castanha de caju vem quantos aqui 170 gramas mas é bonzão né e é barato tem outros mais caro aqui né tem outras marcas essa marca aqui vem que é 4,42 vem misturado tá ligado tem amendoim também ó amendoim 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 pera amendoim aqui ó amendoim tá 1,98 esse daqui é sem sal só torrado só mas tem salgado também aqui ó esse aqui maiorzinho 5,34 pra vocês que são fãs desse tipo de batata assim ó é 1,50 só bem baratinho eu acho muito artificial mas ó esse aqui tá 1,24 da Lays e da Pringles é 1,50 eu costumava comprar essa daqui né que é sour and cream é 1,50 também tem outros sabores também tudo 1,50 já foi mais barato já vou mostrar o preço das porcaria agora os salgadinhos ó Doritos Doritos Party Size que vem nossa esse aqui é o pacote acho que é o maior pacote que tem né tá 4 dólares vem 400 gramas de Doritos ó é o maior que tem mesmo é o Party Size Cheetos ó Cheetos normal original 3,28 e 3,98 Party Size que é o maiorzão aí aqui tem Ruffles também ó Ruffles original 2,98 esse pacote que vem 250 gramas aí tem batata batata Lays 2,68 e tem de barbecue também mesma coisa e a grandona Party Size ó 3,78 isso aqui vem quase 400 gramas de batata os bolásticos americanos costumam comer essa tipo de arroz que é cookies na verdade né 2,72 ó vem um montão é grande o bagulho tem óleo também que eles são super fãs de óleo tem óleo de tudo tipo aqui ó 2,98 vem esse aqui ele é de menta e tem o normal aqui ó tá 3,56 só que esse daqui é Mega Stuff ele vem já achei bem maior tá ligado e o normalzinho 3,56 aqui ó liga o preço do clube social aqui mostrar o valor do cereal aqui ó esse é o maiorzão que tem Family Size nossa esse aqui vem 2 tá 7 dólares esse aqui deve tá 3,64 tá aqui embaixo vem 680 gramas de cereal aí esse daqui é o óleo que a gente costuma usar no Brasil né que é óleo vegetal esse tá 3,12 tem esse aqui de 2,88 que é de canola mas é bem diferente o gosto e tem esse daqui da marca do Walmart que tá por 1,38 é isso e tem também assim exageradozão tá ligado pra você ficar pastel 4,44 aqui ó pessoal 5,98 vou até aproveitar aqui 29 óleo 4,29 7,99 7,99 lisa esse aqui é o leite condensado ó tá vendo tá esse condensado né da Nestlé moça né 1,64 é difícil achar aqui no Walmart hein hoje dei sorte e tem o fat free aqui o sem gordura 1,88 e tem também esse daqui creme de leite ó creme de leite table cream esse é 1,34 da Nestlé tem outra marca tem a marca do Walmart também ó que tá 1,12 é leite condensado também creme de leite italac 2,29 creme de leite da Nestlé isso aqui ó a caixa fechada é esse precinho aqui ó mostrar aqui ó azeite de oliva né eu uso bastante azeite de oliva ó extra virgem extra virgem 4,48 eu costumo pegar um grandão que não tem aqui hoje mas tem varia tá bom varia todos os preços aí de azeite esse daqui da marca do Walmart também é bonzão ó aqui ó 5,94 extra virgem o valor do macarrão agora ó esse parafuso tá 1,28 tem 400 gramas de parafuso deixa eu ver se tem o espaguete aqui espaguete 1,28 e ai fettuccine ali ó ai pronto fettuccine 1,28 também essa é a melhor marca que tem barilha aqui tem a marca do Walmart também que é 82 centavos isso daqui ó 82 centavos vamos ver uma marca que tem nos Estados Unidos fumaça barilha 8 pontos macarrão Adria 2,99 2,99 né a maioria qualquer um 2,99 o macarrão esse é o molho de tomate aqui ó barila tradicional 1,88 680 gramas tem outras marcas também eu costumo comprar barila ou prego tá 1,88 também ó mesma quantidade o ragu também é mais ou menos né é mais barato 1,48 mas o gosto é diferente massa de tomate extrato de tomate o elefante aqui ó você vai levar o elefante por 4,10 tá 340 gramas 4 reais e 10 centavos o molho de tomate é 1,19 mais barato né do Gime a marca ai tem os miojos aqui ó miojo é uma coisa muito barata ó 2,27 o miojo que vem com um pack de 12 até que vem fechado com 12 miojos dentro queijo parmesão ralado 2,46 tá vendo 2,36 também depende da marca né essa aqui é a latinha de atum que eu costumo comprar tá 0,86 centavos esse tem na água e também tem óleo vegetal essa daqui vem óleo vegetal 0,32 centavos muito barato um sardinha aqui é sardinha 2,59 aí tem tudo que é gosto mas esse daqui é o mais barato pessoal vamos dar uma olhadinha aqui na Nutella ó tem essa aqui de 140 gramas tá ó 140 gramas 7,25 beleza e tem essa outra aqui ó de 250 gramas 13,25 eu tenho essa aqui também ó gigantona aqui 650 gramas 28,99 ó 28,99 valor do pote de Nutella esse aqui vem quantos? tá 6,42 esse pote tem não sei quantas gramas tem não sei quantas gramas tem esse pote gente é pote grandão olha o tamanho da minha mão o tamanho do pote era pra estar aqui na frente aqui achei 750 gramas de Nutella 6,42 pote de azeitona aqui ó essa aqui é a melhor marca que tem a goia é hispana mas é bonzão ó 1,84 e já tem um alho picado aqui ó 2,37 também mas tem outro que eu compro que vem mais tá vendo? 1,82 aqui aquela ali vem recheado também 1,94 as azeitonas e tem também cortado ó 1,98 cortado ketchup Heinz tem essa opção aqui conjela a pena tem a opção de bacon e cebola a normal tá cadê o valor? tá 7,99 e vai aumentando os especialistas tá com 8,98 ketchup Heinz é o melhor que tem né gente 4,22 esse pote aqui que vem em 500 gramas tem o menorzinho também de 2 2 dólares sem açúcar tem o pote gigantesco aqui parece uma garrafa mano você é louco esse tá 5,58 galera eu tenho ketchup aqui ó Heinz tá eu costumo usar esse mas tem também o da Hellmann's tá o da Hellmann's picante 7,55 e esse Heinz aqui ó ele vai sair hoje a 11,79 397 gramas tá o da Hellmann's 380 gramas hoje eu vou levar esse aqui maionese Hellmann's que é o maionese Hellmann's isso aqui é o normalzinho do mesmo tamanho que tem no Brasil tá 3,77 500 gramas tá hoje ela tá saindo por 6,95 a mostarda da Heinz também ó 1,88 mostarda da Heinz tem as pequenininha também 1,38 mas você vai pegar essa ou essa? agora a sessão que todo mundo gosta que é dos doces né nossa isso aqui era uma coisa que eu não gostava no Brasil eu não gostava quando cheguei aqui nossa eu comi tanto doce aqui meu Deus eu gosto bastante desse Reese's aqui tá quanto? 3 não tem o preço vou mostrar a barra da Hershey's aqui ó 3 barra da Hershey's por 3,48 aqui ó Reese's 1,96 vem tudo isso daqui de Reese's é quem não sabe é tipo chocolate com paçoca dentro é muito bom tão cobiçado no Brasil ferreiro rocher 4,88 ferreiro rocher vem 12 né tem esse aqui que collection vem rafaelo ferreiro rocher por 10,88 esse aqui é mais barato 8,96 ó o preço do rafaelo aqui ó 3,48 aí tem os lindit lógico né lindit muito barato aqui 2,78 tem esse girardelli também que é bom 2,17 trufa da lindit 6 dólar aqui tem as barra da Hershey's também 2,24 ó é bem maior do que aquela outra lá tem as menorzinha de 1,34 barra da Reese's 2,24 aqui ó barra da M&M's 1,68 pacote de M&M's é ruim falar M&M's né mas ela vai falar M&M pacote de M&M mano 18 pacotinho 13 doleta 13 doleta 13 doleta de M&M mas vem muito M&M e sneaker mano sneaker é um bagulho que era viciado também olha esse daqui que vem os pacotinhos pequenininhos 13,78 Kisses da Hershey's aqui ó 8,48 ó tem um monte diferente tem esses de 5 também aqui os pacotes de M&M aqui ó comprava tanto isso aqui de amendoim mano 4,86 tem esse aqui maiorzão de 8,98 eu enjoei de tanto comer M&M velho aí o ferreiro rocher então vai lá pras galáxias né 16,50 a caixinha falou os sneakers ó que precinho ó se liga no precinho da criança vê se dá pra criança comer chocolate nesse país aqui também vende trident trident vem 3 pacotes de trident por 2,48 tem menta e tem esse aqui que é eucalipto acho sei lá esse aqui de canela deve ser bonzão também tem esse aqui Orbit que é mais badarosquinha né extra ó tem outras marcas tudo 2,50 tem uns pacotão também pra isso isso é pra quem é viciado tá ligado 8 pacote de 8 por 6 dólares tem Mentos também ó Mentos 3,42 Altoide também que é muito caro no Brasil ó 2,50 Tic Tac ó tic tac no Brasil né 3,48 vem 4 pacotes tic tac esse daqui é maiorzinha como se fosse um filézinho tá ligado tá 6 dólares 6 dólares ali os nuggets ai esse é o que eu costumo comprar os nuggets vem 2 libras por 4,58 infelizmente aqui não tem turma da Mônica mano muito triste velho esse também tem uns filézinho de frango aqui que é bonzão também ó 6,68 preço das pizza congelado ó 4,98 esse daqui ó a maioria é de peperoni gente não tem outros sabores aqui eles são bem fraquinhos a pizza 4,98 não tem nem pizza de frango aqui ó olha tudo pizza de peperoni 3,98 parece pra eles o sabor é só peperoni tá ligado 4,98 esse daqui esse aqui hot pocket hot pocket hot pocket tá no Brasil véi o pack aqui que vem 2 hot pocket tá 1,64 o sabor que tem esse daqui é de resunto e cheddar tem beef e cheddar também ali aqui tem phill steak e cheese né que é tipo carne com queijo queijo peperoni também primeira vez que eu vejo Maguari do Brasil vendendo aqui no Walmart Maguari aqui no Walmart é difícil hein não tem nem valor vamos ver se eu acho no aplicativo aqui quanto que tá não tem nem valor no aplicativo eu nunca tinha visto Maguari aqui véi mas vou mostrar aqui coisa boa pra vocês sorvete mano Ragen Daz 3 barra da Ragen Daz ó 3,92 esse aqui é o meu favorito vou até pegar um aqui mano não sei que eu não posso comer isso não vou pegar não tô fitness mas 3,88 Ben & Jerry também já Injuade Ben & Jerry 3,97 aí tem os maiorzinhos aqui ó Briars Briars é um dos melhores que tem ó 2,98 vem 1,5 litro né 1,41 1,41 tem Briars Dior tem Briars de tudo aqui tá ligado 4,18 esse de Reese's 4,18 também esse Friendly's é gostoso também aí é mais barato 2,68 aí vou mostrar pra vocês que o povo é exagerado tem balde de sorvete igual a gente vê nos filmes tá ligado aqui tem os potão velho tipo é exagerado é um balde mesmo tá ligado o bagulho tem 4 litros de sorvete napolitana velho tá por 5 dólares mano olha tudo 5 dólares aqui não tem muita marca ó 5,87 esse daqui de baunilha 5,97 esse daqui Blue Ribbon aqui tem os Magnum Mini que custa 5 dólares 4,97 costumava comprar esse daí vem 6 barras de sorvete esse Clondic também é gostoso 3,27 e tem também Dicone mano mano tem tanto sorvete que variedade velho ó Dicone da Nestlé 6,47 tem aquele ali também ó 6,47 6,47 3,47 4,47 aqui ó Puma tradicional vou dar uma olhadinha quanto tá no Puma já falo pra vocês tá 6,29 galera não sei se tá dando pra ver 6,29 preço do pão Puma pão Puma 1,98 velho esse aqui é Puma é bimbo mas ó símbolo é o mesmo do Puma aí do Brasil é o melhor que tem o melhor tem outras marcas aqui também a Italian 2,48 mas Puma é melhor velho foca aqui no Puma agora a gente só tá comendo o pão integral né então aqui ó o valor do pão integral aqui não tem ah tá o valor do pão integral tá 2,97 a gente compra um do Panera Bread que é muito bom lá 4 dólares o pão velho mas é muito gostoso mas aqui acho que não tem é que não tem mesmo agora estamos na parte hortifruti e a banana está 58 centavos a libra o que mais temos aqui a batatinha que eu costumo comprar batatinha tá 3,77 eu costumo pegar essas pequenininhas tá ligado mas tem grande assim também ó que tá 88 centavos a libra tem essa batata aqui também ó 88 centavos a libra tem assim também 4,97 esse aqui é o alho que eu costumo comprar ó ele é bonzão vem bem mais do que aquele outro ó 1,87 tá vendo tem outro menorzinho 1,50 né mas pô tem alho normal também ó dente de alho ó 2,48 tá caro hein 3 dentes de alho por 2,50 muito caro tem laranja aqui ó 3,94 os pacotes de laranja e 3,12 os de maçã esse aqui é o valor do tomate que eu costumo comprar tá 1,50 a libra tá então você tem que pesar pra ver quanto que vai sair ó limão 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 siciliano 3,48 cada tá bom é mas no caso esses pacotes aqui que é 3,48 tá não é cada limão tem os limão assim que a gente chama de lime aqui que é igual do Brasil ó 3,88 o pacote que vem em tudo isso daqui de limão e tem assim também é pra fazer caipirinha 2,98 mexerica ó mexerica que eu falei pra vocês outro dia que chama mandarim ó mandarins a mexerica tá deixa eu ver mexerica tá 4,22 cada pacote desse daqui ó eu peguei um porque eu gosto muito de mexerica né tem manga ó manga 78 centavos cada manga que mais vou ficar até amanhã mostrando os bagulho aqui ó milho 33 centavos o milho ó tem maçã também solta assim ó 1,50 a libra dessas grandanças tem pêssego também ó 1,98 pêssego a gente não vai ter vídeo mais completo que esse que eu tô fazendo aqui mostrando tudo ó pêra 3,77 a libra uva gosto muito de uva verde ó sem caroço essas uvas são bem gostosas 1,78 ó libra ó peça do alface esse aqui é o romaine eu não sei como chama no Brasil mas 2,28 e tem esse aqui que é o iceberg também não lembro como chama no Brasil ah 1,28 vi ali ó 1,28 empino 68 centavos ó cenourinha 82 centavos ou 3,44 esse pacote que vem com um monte de cenoura aqui 50 centavos de cebolinha tem esse daqui que é como chama isso no Brasil? berinjela? acho que é berinjela né 1,38 aí tem o preço do brócoli ali ó tá 1,50 a libra do brócoli tem o que eu gosto muito a selga 1,50 a libra da selga mó grandão costumo comprar isso aqui dá um certo de conta porque ela é bem pesada ó e tem o cauliflower ou couve flor 2,44 cada esse aqui é cada tá ele vem inteiro e é isso pelo hortifruti agora vamos ver shampoo mano como shampoo é um bagulho de gosto muito pessoal né tem vários tipos aqui mas da Head & Shoulders por exemplo ó shampoo e condicionador esse aqui é 2 em 1 8,97 vou ver se eu mostro as marcas aqui ó Dove Man Man Care 4,88 6,98 esse daqui ó tem Garnier Fructis também ó 6,52 tem Dove também ó que vem os dois aqui ó shampoo e condicionador 5,94 essa aqui é uma marca muito boa que a Thaya usa suave de queratina 4,98 e tem também ó esse aqui vem shampoo e condicionador 6,94 olha as fraldas de mulher aqui ó vou mostrar a fralda ó Always Maxi 27 pads 2,50 e o Noturno também ultra fino ó 6,97 Stay Free ó Sempre Livre 6,18 Nossa, o Walmart vai fechar 5 horas olha que bosta tem que ir pro caixa enfim vou mostrar só a pasta de dente agora pra vocês saberem creme de barbear vamos ver só ó creme de barbear tem esse Edge aqui por 2,97 tem da Gillette por 2,47 tem as laminas aqui da Gillette ó Cadê? Gillette sensor 2 7,97 tem esse sensor 5 também tem esse aqui pro Glide de 12 pontos tem um monte gente pra gente finalizar tem a Crest aqui ó pasta de dente 2,97 tem Colgate aqui também Cadê a Colgate? Colgate aqui ó 3 3 Colgate por 1,67 tem ó essa aqui que é caro pra caramba no Brasil sensor Dine 10,24 também é caro aqui né tem Colgate total também ó 7 caramba tá caro essa Colgate ah não aqui ó 3,96 o Colgate essa daqui tá 4,96 6 Colgate reparação ele tá saindo a 6,10 ó 6,10 Colgate total 12 reparação beleza? e tem as escolas de dente também aqui ó aí varia né gente a 360 tá 6,97 Oral B ó só pra vocês terem uma ideia uma automática aqui ó 6,00 muito barato mas eu prefiro manual mesmo desodorante também é muito gosto pessoal mas tem o Degree mas o Degree tá 4,97 tem o Suave também é 2,36 eu costumo usar o Dove esse Dove aqui que é muito bom 8,53 esse daqui não deixa cheiro nenhum melhor que tem velho esse aqui vai ficar de bônus ó Whey Protein 21,97 vem 669 gramas de Whey Protein olha o tamanho da filinha aqui pra mim no caixa esse aqui é o alto atendimento hein velho é isso espero que você tenha gostado com certeza vai ficar faltando muita coisa fiz o melhor que eu pude tá bom? se você gostou deixe seu like se inscreva no canal se não for inscrito ainda lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos beleza? mais uma vez muito obrigado pelo acesso eu sou o Nehru e te vejo no próximo vídeo tchau